Então, vamos dar início para a atividade 9.36! Pautora, pautora! O Ping Ponga! Não, bem-vindos ao 10 Pong. Ai, meu Deus, só me envergonha essa menina. O 10 Ponga. Basicamente é o seguinte, é homens contra as mulheres. Vocês já sabem como é que é esse jogo, mas não é lançar direto. Tem que pingar uma vez na mesa, pingou no copo. Quem errar, tira a roupa. Uma peça de roupa. Pingar onde? O objetivo é nós, despedirmos os ninhos todos. É acertado, não é acertado? É, se acertarmos, ninguém despe nada. Mas se tipo, falhou, despe uma peça de roupa e vamos até onde der. Mas se eu falhar, tu despe. Eu é que despe, mas se eu acertar, eu despe. Não, não, ninguém. Depois é a vez dos homens. Eles têm que botar na mesa e entrar. Sim, tem que pingar uma vez só. Não é duas, nem três, nem quatro, nem uma. É uma vez. E quem sabe no meio vem uma surpresa, né? Só acho. Bora lá começar. Quem quer ser os primeiros? Bem, primeiro os homens. Nós somos os cavalheiros. Pedra, papel e tesoura, vem. Tem que ser justo, mano. Só uma vez. Pedra, papel e tesoura. Ah, ganhei. Pronto, é nóis. Vai tu, vai. Não, ganhei. Ele é que mandou. Não, já escolhe uma menina, já fica ali em pé, já, pra ser mais dinâmico. É isso, eu tenho que escolher o momento. O que é que é a próxima? Não, vocês escolhem, vai. Vai, Tô Zé. Tira a roupa, viado. Tira. Tira essa roupa. 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 Tomei. Acertou. 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 Foi dentro. Desculpem. Espera aí, eu vou buscar água para os copos, não caírem. Como é que diz? Ah, mais váls. Pomei, amiga. Porque os copos vão sempre cair. Não? O que é que ele vai buscar? Ele vai buscar água. Para meter um bocadinho aqui os copos. O que é que eu disse? Mete um líquido no fundo para não caírem. Não, não é. Sim. Dizeste isso. Disse. Cabecinha. É nova, mas pensa. Sim, mas também está lá embaixo umas pedrinhas. Mais vale do que líquido no chão. Mas se bate na pedra, salta. Assim se bater na água. Não é para espaçar aqui. Isso é ninguém a ver. Flávio, presta atenção quando eu começar a tirar a roupa. Oi? Estou? O que é que andas fazendo isso? Não. Presta atenção. Parece que é só a roupa tua, mas... Estás louco. Não, eu faço a trânsula. É só o patrão. Aqui embaixo, bebe água da torneira. O que é que sai dali? Parece um limão. Sai e vai, cara. Isso é mesmo para acabar com o estômago. Oh, mas olha lá. Se estornar, vai cair com água. Não entorna-se. 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 Mas não vai entorna-se. Não entorna-se. Não entorna-se. Não entorna-se. Não entorna-se. Mas não entorna-se. Mas não é verdade? Não entorna-se. Já estamos para morrer. Não entorna-se. Não entorna-se. Estou a morrer já? E elas vieram com o Quito todo. Caralho, a coisa é muito ruim. Já começou a perder.